Eita porra, eita caramba, ele explodiu mesmo, imitou os caras, mano, pulverizou o cara, o carro pulverizou o maluco E esse jogo é de tartaruga ninja, hein Oh my god Konami apresenta As tartarugas minjas Eu assisti o filme das tartarugas minjas recentemente, mais ou menos recentemente O filme já saiu tem um tempo e eu vi tem um tempo já Só que eu quero jogar o jogo da tartaruga ninja do Play 2 que eu jogava quando era mais novo Então vamos nele mesmo, foda-se Cara, pior que essa tartaruga ninja aqui é a que eu mais tenho nostalgia, mano Esse estilo aqui, esse desenho específico da tartaruga ninja, foi como eu assisti Eu vou com o Donatello, ele é meu favorito O problema dessa tartaruga ninja aqui é que todas tem cara de braba, né Até o Michelangelo, que é pra ser o mais doidinho, engraçadão, ele tem cara de pau no cu Não de pau no cu, de psicopata aqui, né Esse aqui tem cara de super brabo Essa é a personalidade dele Aí ele aqui, também tem cara de brabo Lembra que ele não seja tão brabo assim E o Donatello também tem cara de brabo, né Também tem cara de brabo É meio estranho isso Mas eu adoro o design dessas tartarugas, mano Pior que é estiloso esse jogo, hein Puta que parece esse gráficozinho Tá, vamos lá Stage 1 Estagio 1, área 1 Mano, eu lembro de jogar isso aqui na locadora, velho Isso foi um... Eu não joguei tantas vezes na locadora Mas esse foi um dos jogos que eu joguei na locadora E eu lembro exatamente desse começo Isso é meio louco, mano Que é demais Que porra é aquela? Sei lá que porra é aquela Enferno no teu cu Galera, a gente tem que achar o Mestre Splinter Splinter, você está me ouvindo? Fala que nem homem, fala da puta Donatello, o que você está fazendo? Eu estou ligando ele com o meu celular Alô? Mestre Splinter, você está bem? Eu sou um velho fodido Eu estou com... Cheio de artrite aqui Você acha que eu estou bem, porra? A gente está falando aqui do... Foda-se Vamos lá, vamos bater no... Ai, meu Deus Está ao contrário do controle Pera, eu tenho que configurar isso Vem cá, fila da puta Ai, calma Pera, eu estou indo com a minha cabeça Toma Pera aí, tem mais algum? Toma, vagabundo Ah, eu jogo shurikens Eu tenho seis só Pegasse, pelo menos O cara matou Pior que o gráfico desse jogo é bem estiloso, mano É bem maneiro Ai, porra Olha a pizza Ai, que legal Eu amo pizza do esgoto Vocês já comeram pizza do esgoto? Eu só como pizza se ela estiver vindo do esgoto, mano Que diabo é isso? Eu vou ir para onde? Para esse buraco aqui? Toma Olha um sushi Desde quando tem sushi? Eu vou comer sushi de esgoto Pera aí Eu acho que peixe e esgoto é algo que combina bastante, né? Eu morri E tipo, comer um peixezinho cru no esgoto É ok, né? Caralho, para de piscar, porra Mano, eu quase fiquei maluco ali, não moro? Vamos para a área 2 Ele anda para a área 2 Que foda O pior que esse jogo é, é genuinamente legal, mano Ai, meu Deus Homens Humanos Toma Nossa, tá aqui shuriken pra caralho, né? Eles são muito burros Mano, tomara que tenha um jogo novo da tataruga ninja, mano Quer dizer, teve o Shredder's Revenge? Shredder's é alguma coisa lá Mas ele é mais parecido com aqueles mais antiguinho, né? Que eu gosto muito também Tanto que eu finalizei ele aqui no canal com o Ícaro Caralho, o cara pegou fogo e... Meu Deus! Não precisa ter botado o fogo no homem, não Pera aí Para de tacar um pau em mim, doido Eu sei que eu tô tacando um pau em tu também, mas... Pera aí, caralho Para de tacar pau em mim, mano Não sei se eu devia ficar repetindo isso Mano, os caras são muito bons, velho E tacar pau, mano Ó, ficar esquivando eles aqui, ó Vem, tu não consegue tacar pau em mim, não Toma Caralho, pego, dá pra fludar isso aqui Puta que pariu Tá vendo o que aí, mano? Toma! Ai! Pega fogo aí Será que dá pra explodir o carro? Pera aí Eita porra! Eita, caralho! Ele explodiu mesmo E matou os caras Mano, pulverizou o cara O carro pulverizou o maluco E esse jogo é de tataruga ninja Mano, se vocês quiserem depois, se vocês gostarem desse vídeo Eu trago um com o Ícaro também Esse jogo é muito maneiro, velho Pera aí Ó, o cara spawnou aqui na minha frente Parece que eu não vi, foi? Tu pensa que eu não vi Tu pensa que eu não vi Foi pela da puta Para de gritar Aí, cachorro! Cachorro-robótico Deixa eu explodir isso aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, doido Rapidão Vai, morre Morre, pulverizado Isso! Deixa eu quebrar essas caixas aqui Ó, recolver Tá ligado? Eu acho que devia ter uma linguiça ali dentro Lingui... Ai! Que isso, mano? Era um barril de explosão, velho Ó! Mano, eu tava dando... Eu tava dando só o poder... O poder foda, velho Tem o poder de combo aqui Eu não tava dando até agora Não é possível que ele pula no bola E ataca assim no X Porque eu tava atacando com o quadrado, né? Mano Sério Não, eu tenho certeza que tá errado esses controles Não é possível Dá pra combar? Ó! Caralho! Ele fez um combinho... Uh, que da hora, velho Ele fez um combo maneiro, ó Ó! Ai! Mano, ele tacou um cano de ferro Ele fez esse barulho aqui, ó Vou tacar o pau em você Era pra eu dar pra mudar, minha tataruga Que isso? Eu tô super sajadinho! Deus inimigos Tem mais inimigo pra cá É tudo junto Vocês só andam juntas Tem medo de andar sozinho Tem medo de apanhar o tataruga Mutante gigante Ai! Toma, toma Quero fazer o combitor Toma, combão! Ai, mano Pra que isso, doido? Tem como eu pegar isso aqui? Ou tem como eu explodir? Porque se eu dou uma porrada Eu explodo junto Como é que eu faço pra tacar? Ah! Deve ser que isso aqui, ó É! Eu sou maluco Au! Elas são eletricidades agora! Elas são muitas eletricidades, mano Explode Ai, carboniza esses caras Eu sou do bem Ah, não, 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 não Não, peraí Eu vou morrer, mano Não! Não, vagabundo Sai Nossa, eu preciso muito de uma vida, velho Não, por favor Alguma vidinha aí Pelo amor de Deus Uma migalha de vida aí Pelo amor de Deus Morre de Deus Esse apontado o tataruguinho aqui rapidinho Pelo amor de Deus Esse apontado o tataruguinho aqui rapidinho Pelo amor de Deus Esse apontado o tataruguinho aqui rapidinho Aí, porra Explode essa porra O cara, o cara vai nascer Vai ser carbonizado ao mesmo tempo Esse cara é foda Meu Tem que ir com calma agora Eu tô com pouca vida Eles tão vindo Ah, tá bom A tataruga Foi sugada pelo chão Eu vou continuar, mano Tá, eu tenho cinco vidas Então não tem problema não morrer, não Mas tem problema, né Mas não tanto assim Ai, o cara pulou e bateu na minha cabeça Com um cano de ferro, mano Isso aí mata, velho Tô falando sério Não tá com um cano de ferro Na cabeça de ninguém, não Caralho Ainda bem que isso aqui não é uma pessoa A tataruga é minha, já, né Ó, attack Nossa, tão fodido agora Agora eu tô super poderoso Agora eu tô super poderoso Eu fui feito pra matar humanos Fui feito pra matar seres humanos Eu não tô nem aí É... Eu sou do bem, tá? Eu tô te espancando com um pau aqui Porque, enfim Eu também não tô se ajudando Meu Deus Eu vou morrer Tá, não morri não Nem eles Que isso? Esse explosão não fez nada Deixa eu tentar dar uma porrada nisso Aí, ó Consegui dar Caralho Mano, os caras tudo juntos Tudo igual É o... Um, dois, três Quadrigêmeos Ó, vem um por um Vem um por um Só trigueirei dois Os outros não viram ainda Ai, peraí Sai daqui Eu vou chegar dando uma porradona lá Toma, toma, toma Toma! Ai, porra Vocês sabiam? Emulação Não é um crime Não é um negócio que é ilegal Tá ligado? Então eu posso falar que eu tô usando emulador aqui Toma, toma, toma Toma Pegar o teu jogo existente, original E transferir ele pro teu computador E usar ele E é isso, tá ligado? Só que aí Esse aqui é Esse aqui é o jogo original que eu tinha Aí eu transferi pro PC De um jeito super complicado E tô jogando no meu Play 2 agora No... 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 No emulador do PC... Do... Do PC X2 Sim Juro? Não baixei não Então acho que eu ia baixar esse aqui Vou explodir esse caminhão de vocês aqui também Porque eu sou do bem Eu sou do bem Então exploda o carro de trabalhador Mano, esses caras não param de spawnar Velho Assim Eu esperava que teria mais modelo E diferente Tem dois modelos Só tendo esses dois caras aqui O com cano e o com pau É um me dando cano e outro me... Não, eu não vou falar isso, né, mano Mas é, vocês entenderam Aí só tem dois modelos Peraí, peraí Eu vou tacar esse barril aqui em vocês, mano Ih É o que vai matar os caras Dá nada não, rapaz Toma Ih Ah, eles não morreram Eles só tomam dano se eles estiverem em pé, mano Se eles estiverem deitados Eles não tomam dano do barril Toma Eita porra Foi tudo pulverizado Mas não foi por causa do barril Foi porque eu dei um murro pulverizador Neles mesmo Toma, pausada Ai, caralho Ai, caralho Eu fui falar de dar pausada no cara O cara chegou me dando cinco logo Morre aí, galera Oh, deixa eu passar, mano Eu quero passar de fase, velho Eu acho que eu passei Eu tô na terceira Eu tô na segunda ainda Agora eu me esqueci Vem, velocidade Velocidade pra bater mais Vou bater mais Vou continuar batendo em vocês Só que mais rápido agora Eu sou do bem Vem que esses caras tão pedindo, né No meio da noite Com um pedaço de pó Um pedaço de cano Vindo tacar na minha cabeça É que é que eu não devolvo Toma Exploda-se Era pra esse pulo Dá pra juntar com um golpe, né Não dá Os caras só vendo eu pulando Que nem louco Fazendo nada Será que dá pra trocar no... Ai Mano, esse som que faz Mano, esse som que faz, velho Sério O som que faz quando ele taca o... Mano, olha isso Tanto de gente igual Samara, foi É o som do Chaves, mano Ó, eles ficaram tontos Isso não tinha acontecido antes Ó, assim eu deixei eles tontos, ó X quadrado Só deixo tontos Ih Ai É o Dragon Face Oh my god Caralho, o Dragon Face É fudido, mano Peraí, Dragon Face Peraí, Dragon Face Será que eu consigo deixar ele tontinho? Não Ai, vagabundo Toma Não, 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 não Peraí, Dragon Face Ai, meu Deus Cabeça de dragão Tá, só mais um Acho que eu mato ele Toma Ele só morreu Ah, tá, acabou Eu pensei que ele só teria Morrer 10 Ah, isso era área 3 Tá, área 4 vai ser diferenciada já Isso foi quase muito fácil Ramon Ó, vai ter inimigo novo Que agora vai ser o mesmo modelo pra todos O que é bem mais legal Esses caras são ninjas? Ah, eles certamente parecem uns ninjas Eu pensei que nós éramos os únicos ninjas Tá, foda-se, bora Ó, ele tem uma arma que nem eu, campeão Filha da puta Solta Solta isso aí, mano Só eu Ai Esse aqui tem uma espada Ele me cortou, velho Ele me cortou Ai, cara Fudeu Tô sangrando aqui Ah Deu uns pulos todos bugados Tô indo embora Foda-se Morram aí Ai Botou nas minhas costas, velho É o que, doido? Eu gosto de bolas Ele falou isso Esses caras só estão derretendo no chão Eles não estão pulverizando O que seria mais ok É esses caras aqui pulverizar Porque eles não são Eles não estão como uns humanos mesmo É só uns ninjas aí Que não sabem nem se é humano mesmo Ai, não Esses aqui não pulverizam não Não pegam fogo não Eles só desaparecem mesmo ali Numa fumacinha Mas os seres humanos Tem que pegar fogo Ah, mano, o cara tá lá na peida, velho Lá na puta que o pariu Morre Nossa, tive que voltar só pra dar essa, né? Ai, fela da gaita Ai, desgraça Ai Mano, eu vou morrer Eu morri Eu morri Mano, eu vou aproveitar que eu morri Eu vou ficar por aqui Voltei Ai